Pessoal, vamos continuando aqui. Perceba então que aqui o nosso quiz aqui, a gente vai fazer algumas modificações, tá? Primeiro, então, a gente já proibiu ele aqui de poder digitar aqui, né? Ou seja, o cara não vai poder digitar ali porque não tem fundamento. Então, a gente já corrigiu isso, que é simplesmente deixar aqui o rule only aqui dele marcado. Ou seja, ele é somente leitura, a gente já corrigiu. Outra coisa, temos aqui o tamanho. Perceba então que aqui no celular real, onde é que está aqui o celular, celular, celular aqui. Perceba então que quando tem mais de uma linha aqui, então ele ficou complicado. Ou eu diminuo a fonte, tá certo? Eu boto uma fonte menor aqui. Ou a gente pode pegar e simplesmente aumentar um pouquinho o meu listbox. Veja que eu selecionei o listbox. Antes, na aula passada, eu estava tentando fazer isso aqui, ó. Estava tentando aumentar esses caras aqui e não estava conseguindo. Quem assistiu o finalzinho da aula passada, eu já não estava conseguindo, mas a gente tem que, na verdade, selecionar o listbox e vir aqui no item 8. Esse cara aqui que nós podemos aumentar. Está aqui um 40, ó. Está vendo aqui? Então, acho que isso aqui já vai resolver esse problema aqui. Está ok? Então, ficou mais ou menos a metade, metade aqui para pergunta, está certo? E outra metade aqui para resposta. Outra coisa que a gente tinha comentado foi que aqui, não lembro certo ou errado, quando está correto, está correto. Mas, quando está errado, ele poderia dar uma mensagenzinha ou, quem sabe, entre parênteses, ele poderia, então, dizer qual que é a correta, né? Para o cara já saber ali qual que é a correta. Está ok? Beleza. Então, vamos lá. Vamos selecionar. Eu já, eu vou ter que agora me... Deixa eu ver aqui como é que nós vamos fazer aqui. Veja que aqui o nosso label certo ou errado, simplesmente ele está dizendo aqui errado, certo? E aí, entre parênteses, nós poderíamos simplesmente aqui colocar qual que é o certo. Certo? Errado. Então, o correto igual, certo? E daí, a gente pode colocar aqui qual que é o código do correto, né? Ou como é que a gente iria fazer? A gente só ia pegar esse cara aqui, ó. Que é o correto. Certo? Mais, certo? E aqui, a gente só ia fechar. Ok? Fechamos, ou parênteses, e deu para a bola. Então, seria exatamente essa linha aqui. Eu até vou copiar isso aqui, tudo. Tá? Só que veja que agora eu vou ter que fazer isso aqui para todos os meus botões, né? Por isso que, é... Por isso que, quanto mais fazer um código otimizado, melhor. Ou seja, que tu muda em um, ele já fica prontinho para todos, né? Mas tudo bem. Aqui não vamos perder muito tempo. É que aqui nós temos cinco métodos. Nós poderíamos pensar a possibilidade de ter somente um, né? Mas tudo bem. Já fizemos as alterações. Deixa eu testar primeiro no Windows aqui. Por ser mais rápido, né? Por ser mais rápido, vamos testar aqui no Windows. Ah, que na verdade, aqui no Windows eu teria que primeiro fazer isso aqui. É mais rápido, entre aspas, né? Mas eu vou ter que primeiro fazer essa coisa aqui. Então, às vezes, se tu esquecer, já não se torna tão rápido assim, né? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Então, pegamos aqui, ó. Errado. Correto seria o C. Estão vendo aqui? Beleza. Próximo. Correto seria A. Ah, beleza. É isso aí. Se está correto, aí está correto e deu para a bola. Ok? Show de bola, hein, pessoal? Show de bola. Bom, então agora, vamos testar sim dentro do celular. Vamos lá. Botamos o principal para cá. Selecionamos o celular aqui. E vamos testar dentro dele. Enquanto isso, eu já vou abrir aqui ele. Certo? Eu vou apagar esse cara aqui. Porque ele não pode estar instalado, né? Já vamos desinstalar ele aqui do celular. Já desinstalei. Beleza. Agora é só aguardar. É só aguardar a instalação aqui. Está ok? Vamos subir aqui. Bom, já instalou aqui, pessoal. Vamos testar aqui o nosso quiz. Bom, olha só. Então, está aqui a nossa pergunta. Ah, beleza. Vou pegar aqui uma errada. Errada, correto? Seria A. Certo? Beleza. Então, acho que está ficando bem legal, tá, pessoal? Acho que está ficando bem bacana mesmo. Botamos aqui. Em quantos países, professor, no direito, tá, tá? Está aqui, então, oito. Correto. Aqui. Correto. Seria tal. Vamos lá. Aqui. Agora, sim. Veja que ficou legal aqui, né, pessoal? Temos aqui as duas linhas. Deu para ler tranquilamente. Tá? Acho que agora a gente conseguiu resolver o problema. Vamos tentar digitar aqui alguma coisa. Mas, ó, eu estou clicando aqui, certo? Para tentar fazer, digitar aqui, ó. Não estou conseguindo digitar. Por quê? Porque ela está somente a leitura. Ok? Vamos pegar esse próximo aqui. Ok. Beleza. Qual o nome completo do Sornery? Então, é esse cara aqui. Show de bola. Quantos irmãos do Sornery tem? Seis. Está aqui, então. Finalizado. Show de bola. Está certo? Acho que agora já ficou isso aqui 100%. Vamos testar isso aqui, então, agora lá no iPhone. E, claro, que o meu iPhone ainda, hoje em dia, quase não tem mais iPhone que nem esse meu aqui, que é um iPhone. Deixa eu pegar aqui já. Deixa eu voltar aqui. Agora vamos testar no iPhone. Só que, assim, o meu iPhone é um 4S ainda que estou testando aqui. Está ok? E hoje em dia, praticamente não. Você vê que no Brasil ainda existe um pouco disso, né? No Brasil ainda tem um pouco. Pegamos aqui, videoaula Neri. Certo? iPhone. Ok. E vamos ativar aqui para ver se ele vai abrir aqui o iPhone. Eu já conectei ele, ó. Conectei ele. Então, o 4S é um iPhone pequenininho, né, pessoal? Então, a tela é pequena. Então, vamos ver como é que ele vai se comportar. Então, se ele funcionar razoavelmente aqui no iPhone, então vai funcionar bem, com certeza, nos maiores, né? 5 para cima, que é o que mais tem hoje em dia. Vai para outros países, né? Nem existe mais o 4, né? Está ok? Então, vamos testar isso aqui nele. Vamos rodar ele agora no iPhone. Está ok? Aqui a gente vai estar acompanhando. Aqui já estou no iPhone aqui. No Mac. Vamos abrir aqui o Mac. E agora é só aguardar. Acabei aqui de espelhar, então, o iPhone. Certo? E... Ah, eu tenho aqui o videoaula, então não esqueci de apagar ele. Apagar ele para poder, então, funcionar. Está certo? Agora sim, é só aguardar o aplicativo rodar aqui, está bom? Até você pode acompanhar aqui, olha. Você pode acompanhar aqui, vendo aqui como é que está o processo. Já está. Aqui, olha. Para client. Já está bem encaminhado aqui. É só a gente aguardar um pouquinho que ele já vai mostrar aqui. Pessoal, até eu vou fazer um pouquinho diferente agora. Talvez para ficar um pouquinho melhor a visibilidade. Eu vou abrir ele no próprio... Como é que é? Vou abrir ele aqui no próprio celular aqui para vocês verificarem. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Então, aqui abriu o sisteminha. Estou aqui no meu iPhone. Vou clicar aqui no quiz. Olha só como é que ficou, pessoal. Veja, então, o que aparece aqui. Aqui bem certinho. Aqui, olha, se enquadrando perfeitamente aqui. Vamos selecionar aqui. True. Olha lá. Correto. Certo? Vamos para a próxima pergunta. No 2, lá em cima. Ou seja, pessoal, tudo se enquadrou aqui perfeitamente. Está ok? Vamos só selecionar aqui a próxima aqui. Olha, selecionei ali. Correto. Vamos para o próximo. Vamos selecionar aqui uma errada aqui agora. Aqui, olha. Veja que deu aqui embaixo. Correto seria tal. Mas veja que aqui no 4S ficou um pouquinho comido. Vou ter que aumentar um pouquinho mais essa parte aqui. Certo? No mais aqui ficou tudo perfeito, tá, pessoal? Muito legal mesmo. Certo? Provavelmente no iPhone 5S, no 6, já não teria esse problema. Quando é só uma linha, veja que ficou show de bola aqui. Enfim, pessoal. Está funcionando aqui a nossa aplicação aqui no iPhone também. Certo? Está quase pronto aí para a gente poder botar isso aqui. Se quiser se implementar isso aqui no sistema de verdade, como o que eu conheço, está quase praticamente já inserado. Só fazer os ajustes aqui de altura e de outra bola. Certo? Beleza? Por aí? Aqui, olha. Então, está isso, pessoal. Um grande abraço. Até mais e tchau.